Olha aí, você que tá acompanhando o repórter, fala sério, o povo tá chegando, viu? Aqui é a peste de São Gordônia, olha como é que ele tá chegando aqui, ó. Olha aí. Repórter, fala sério, dando um giro aqui nesse momento. Pessoal aí conectado. Tá assistindo em casa. Repórter, fala sério. Olha aí. Show aí. Repórter, fala sério, Rádio Jacobino FM, a 99.1, você que tá aí acompanhando, hein? Olha aí. Vesta de São Gordônia, aqui com o Parque de Exposição, Parque de Exposição. Hoje é o dia, viu? O Amado vai cantar. O Paulo Batista vai cantar. E você tá acompanhando nesse momento. Aí o pessoal chegando nesse momento ali, ó. Vem com a gente, Jacopina. Vem com a gente, Distrito e Região. Você que tá conectado. Oi, minha avó. Oi, minha avó. Ei. Olá, como é que tá a senhora? A senhora tá animada, pelo jeito. E hoje é o Amado Batista hoje aí. Ah, só vai dar ele. É verdade. A senhora gosta do Amado Batista? É? Qual é a música que a senhora gosta dele? A música? Canta aí uma. A música é o Amado Batista? Sim. Eu vou lembrar um. Lembra aí. Hoje eu vou lembrar um amigo. Hoje eu vou lembrar um amigo. Hoje eu vou. Aham. É tanta emoção, mas... É muita emoção. Valeu, então. Tá aí. Repórter, fala sério, hein? Ó que povo bonito chegando aí, ó. Ó que povo bonito chegando. Olha aí que povo bonito chegando aqui, ó. Um povo bonito rezado. É tu, macho, vai tu? Tu trouxe a tua mulher, né? Tu não é dor. Tem que me curtir pra mulher. Tem que trazer ela mesmo, senão o bicho pega, ligado? Se não, não vem. Olha aí, muito bem. Valeu. Valeu, Mauro. Valeu, Mauro, Paulo. Olha aí, pessoal. Olha o pessoal chegando aí. Pô, bonito chegando aqui pra festa. É o Paulo a sério. Tudo bem, a senhora? Sim. Vai curtir a Amado Batista, legal. Vai curtir, vai curtir. E aí? Vem. Eita, Jacobina. Nossa terra, nossa gente. Tá aqui, ó. Vem com a gente. Vem com a gente. Olha que povo bonito arredado. E aí, jovem? Olha elas aí, ó. Eita. É. E aí? Olha ela. Olha ela aqui. Hoje ela tá diferente, rapaz. A policial civil aí, ó. E aí? Ah, bom demais. Olha aqui, ó. Eita. E aí, Mauro? Boa noite. E aí? Olá. É show, hein? É sucesso. Olá. Vem. Repórter. Fala sério, hein? Aqui é a entrada, viu? Olha o povão chegando aí, ó. Ó que porro bonito. O retardo chegando. Olá. E aqui é feito tipo uma revista. Você que tá aí acompanhando. Aqui, ó. Olha aí como é que é. A segurança total. Segurança total. Você que tá aí conectado. Acompanhando o repórter. E aí, meu nobre. É bem-vindo, hein? Fica à vontade. Olha lá. Passando aí, ó. Isso. Tá aí. E aí? E essa revista é boa, né? Tem que ser revistada. Tá bom. Então, olha aí. O pessoal passando pela revista aí, hein? E as mulheres também. E aí? Como é que tá? Fim de curtir, legal? Deixa eu ver aí. Olá. Seja bem-vindo aí, hein? Tudo bem, tudo bem? Olha aí, ó. E aí, meu nobre. Beleza? Repórter, fala sério. Rádio Jacobina FM. Olá. Tudo bem? Eita, porro bonito retardo aqui, ó. Deixa eu ver aí. Olá. Tá vendo aí? Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo, hein? Olá. Ah, câmara de segurança, hein? E aí, presença? Senhor, hein? O vereador, e aí? Como é que tá, meu senhor? Como é que tá, meu senhor? Olha, fala sério. É sério. Conta o alde aí, como é que tá? Vim de horário do pesteiro, né? Hoje, amado Patrícia, a gente não pode deixar de ouvir. É verdade. Valeu da esposa. Eu trouxe ela. Eu tava pra eu dizer, você ia perguntar pela esposa, velho. Aí, cara, eu tenho filha, eu não mudo nada de outro, mas tá aqui dentro, estamos juntos. Agora tu é um cara sortudo de roubar uma mulher dessa, né, velho? Graças a Deus. Fala sério, velho. Graças a Deus. Valeu, valeu, com o do Aldo. Com o do Aldo, aí, o presidente da Câmara de Jacobina. E aí, ó, show, hein? E aí, meu nome, como é que tá? Beleza? Tranquilo. E tá chegando o povo, hein? Tá chegando. Olha aí, e aí? Bom demais. Olha o povo chegando aí, e aí? Repórter, fala sério, hein? E aí, tudo bem? Com a vontade, hein? Opa, desculpa, aqui, ó.